Hoje o nosso destaque é a vila mais antiga de Portugal, Ponte de Lima. Quero te mostrar e quero também matar as saudades de muitos imigrantes que saíram daqui, porque afinal, assim é Portugal. Nós vamos começar conhecendo o Museu de Destaque. E quem vai nos receber é o responsável por esse lindo espaço que nós vamos visitar agora. Bom dia, José Carlos. Convido então a entrar para conhecermos este notável edifício do Museu dos Terceiros. Venha conosco. Aqui o edifício Ordem Terceira. Exatamente. É o edifício da Venerável Ordem Terceira de São Francisco de Ponte de Lima, erguido em meados do século XVIII para esta espécie de confraria e irmandade, com devoção especial a São Francisco de Assis, mas que era composta, além de muitos clérigos daqui de Ponte de Lima e dos arredores, essencialmente por leigos, homens e mulheres que pretendiam seguir um certo ideal franciscano, mas sem estarem restringidos na sua atuação pelos votos de pobreza, obediência e castidade, ao contrário do que sucedia com os frades que viviam em comunidade no edifício ao lado do convento, e que era mais antigo. Que espetáculo! Essa é a igreja? É a igreja da... estamos no interior da Igreja da Ordem Terceira, como eu disse, foi erguida em meados do século XVIII, de 1745 a 1747, e depois, nas décadas posteriores, foi sendo enriquecida com este notável trabalho de talha. Aqui estiveram presentes vários dos maiores entelhadores e douradores e pintores do norte de Portugal de então, portanto, da segunda metade do século XVIII. Como poderemos obter informações sobre o funcionamento para aquelas pessoas que fazem turismo por conta própria, não através de excursão? Quem pretende obter informação sobre o funcionamento e sobre o espólio que aqui se guarda, pode visitar o site municipal e o site dos museus, que é, portanto, é um site que dá informação não apenas sobre o Museu dos Terceiros, mas também sobre outros espaços museológicos aqui do Ponte de Lima. O que significa o que, José? Nós estamos junto a um grupo de legionários romanos, isto é, no fundo, um monumento que evoca a passagem dos soldados romanos durante a primeira expedição que os romanos fizeram aqui ao noroeste da península, comandados por Décios Június Brutos, e nós estamos aqui, precisamente, junto aos legionários que ficaram na margem sul do rio. Porquê? Porque, inicialmente, eles recusaram-se a atravessar o rio Lima, que, para os romanos, era conhecido como o rio Letes, o rio do esquecimento. Então, eles chegaram às margens deste rio e recusaram-se, perante o seu comandante, Décio Június Brutos, que é o cavaleiro que vemos na outra margem, recusaram-se a atravessar com medo de perderem a memória do lugar de onde vinham, etc. Então, foi necessário o chefe militar, Décio Június Brutos, tomar a iniciativa, atravessar ele o rio, e depois, um a um, começar a chamar os seus soldados, provando-lhes que o rio Letes não era, afinal, ao contrário do que a lenda dizia, o rio do esquecimento. E não podemos esquecer que a própria origem de Ponte de Lima tem muito a ver com a ponte que os mesmos romanos construíram já um pouco depois, no primeiro século depois de Cristo, e que é aquela ponte que vemos ali junto à Capela de Santo António da Torre Velha. Aqui um dos símbolos. Esta torre da cadeia velha aparece em quase todas as fotos. Sim, é verdade. Isto é uma das duas únicas torres que sobreviveram à demolição de todo o sistema defensivo medieval de Ponte de Lima, demolição que começou ainda no século XVIII, prolongou-se depois até meados, já depois disso, meados do século XIX, e a torre da cadeia, que era a maior das torres, é uma das duas sobreviventes. A outra é a torre de São Paulo, que fica um pouco mais assim. Que avenida diferente e bonita é essa para se caminhar, José? Sim, é verdade. Hoje em dia é mais conhecida popularmente como a Avenida dos Plátanos, recebe o nome das árvores centenárias que aqui estão, mas começou por ser a Avenida do Príncipe Dom Luís Filipe, que foi ele que a inaugurou em princípio do século XX em 1901. Depois com o advento da República, recebeu um nome diferente, a Avenida 5 de Outubro, que foi o dia da implantação da República, mas a verdade é que entre os limianos ela é muito mais conhecida como a Avenida dos Plátanos. É um espaço privilegiado aqui nesta vila, e é a via de entrada aos peregrinos que percorrem o principal caminho português de Santiago, que vem do sul e que ao entrar aqui na vila de Ponte de Lima se deparam logo no seu início com esta avenida. Ponte de Lima então faz parte também dos caminhos de Santiago, famosíssimos? Sim, sim, são caminhos que iniciaram, começaram a ser trilhados já na Idade Média, como é óbvio, e Ponte de Lima fica no percurso, na linha do percurso principal, que é um percurso que vem do Porto, claro, e ainda mais do sul, Porto, Barcelos, e depois passa aqui por Ponte de Lima, até Valença, Tui, e depois já, portanto, na parte galega até junto do túmulo da Catedral Santiago de Campostela. Música Hoje, em Ponte de Lima, você vai ver um museu diferente, um museu que vai fazer você, imigrante, viajar. E aqui, certamente, você virá para trazer o seu filho, o seu neto, o seu bisneto. Nós vamos viajar no mundo da criança do passado. Seria mesmo assim? Olá, bom dia, sim, é mesmo isso. Nós temos aqui uma viagem ao passado, temos aqui um percurso de 100 anos de história, e temos aqui gerações, passadas gerações, desde, realmente, bisavôs, avôs, netos e bisnetos. São histórias aqui que temos engraçadas, temos aqui brinquedos muito antigos, e temos aqui recordações e nostalgia, que é isso mesmo, é o sentimento que é provocado nas pessoas que cá vêm. Então, temos aqui um percurso da evolução do brinquedo português, e, a partir daí, conseguimos mostrar às pessoas os brinquedos fabricados aqui em Portugal, na infância, o que eram retratadas brincadeiras que as crianças faziam, no que diz respeito às meninas, aos rapazes. Então, todo esse percurso aqui no museu é, basicamente, mexer com emoções e transmitir coisas de passado para presente. Gostaria de salientar que temos aqui brinquedos desde os finais do século XIX até 1986. São brinquedos em materiais vários, desde pasta de papel, madeira, folha de flantes, que é uma espécie de metal, latão, até chegar aos plásticos. É uma evolução do brinquedo português. O Museu do Brinquedo está situado onde? Para que o público que está nos assistindo possa visitar Ponte de Lima e possa visitar o vosso museu. Ok. Então, o Museu do Brinquedo está situado na outra margem de Ponte de Lima. Temos o centro de Ponte de Lima. Depois temos as pontes Romana e Medieval. Têm que passar essas pontes. E estamos exatamente no Largo da Alegria. Ou seja, na passagem da ponte, vocês vão ver logo uma grande publicidade ao Museu do Brinquedo. Está aí a dica para você vir à Ponte de Lima, ter um dia maravilhoso, conhecer um pouco da história, da cultura, da gastronomia. Porque, afinal, assim é Portugal. Música Música Vamos visitar Ponte de Lima. Uma novidade na vila. É a Casa da Terra. Aí a pessoa está passeando. Nessa tarde, nós estamos sendo brindados, tarde linda, com essa paisagem cinematográfica, e vem manchar. E depois poderá levar para casa. Sim, isso é outra coisa boa que tem a Casa da Terra. Para lá em chegar em casa, podem custar todos os produtos. Podem ainda comprar todos os produtos. Todos aqueles que gostarem, podem chegar ali ao balcão, e nós temos todos para venda. E vocês já têm o produto à venda para outros países? Sim, nós já temos o produto à venda em outros países. Trabalhamos essencialmente com a União Europeia, mas é todo o interesse trabalhar com o de frente para a União Europeia. Música Como acontece aqui em Portugal, a gente sempre dá crédito aos parceiros que nos ajudam a realizar esse trabalho. E aqui, a diretora desse hotel que eu quero agradecer e parabenizar, porque nós estamos num hotel de luxo, mas parece que em outros tempos foi uma casa. Exatamente. Era uma casa particular, de família, e entretanto estava em ruínas e foi recuperada e agora aproveitada para este fim. Misturando, no fundo, o antigo, o histórico, com o atual. A estrutura do hotel. Nós somos constituídos por dois edifícios. Estamos aqui numa praça ainda histórica, de Ponte Lima. Temos um edifício de cada lado da praça e os dois edifícios foram reconstruídos. Temos a base num deles onde servimos o pequeno almoço, onde acolhemos toda a gente, fazemos a recepção, check-in, check-out e pronto. Mas os dois fazem parte. Temos, no total, 15 quartos constituídos por, basicamente, quartos duplos, cama de casal e depois alguns maiores para famílias. Você pode ficar muito bem aqui em Ponte de Lima, instalado neste hotel. O José Carlos Pereira assina embaixo. Assim é Portugal. Oferecimento Verdini Meireles. Inovando na distribuição de alimentos. Restaurante Graça da Vila. Excelência em gastronomia. Deixe tudo mais bonito com um toque de cor da Palmeira Tintas.